Chegou nesse vídeo aqui? É porque você está procurando uma TV barata. TV barata e boa. E aí tem essa aqui, que a gente já mostrou no nosso canal, TV HQ. Será que vale a pena? Essa é a pergunta e eu vou tentar te responder agora se vale a pena ou não. Estou aqui com essa nossa TV de 60 polegadas, beleza? Está aqui a marquinha dela, está no escuro aqui, quase que não mostrou. Estou usando ela em um suporte articulado, está quase caindo esse trem. Olha só como está na diagonal aí, mas está funcionando. Ela é um pouco pesada para esse tipo de suporte, mas felizmente a parede está aguentando ali, apesar que eu coloquei uns 10 parafusos para segurar esse suporte. Deixa eu ver se consigo aproximar ali. Ó, bastante parafuso mesmo aí na parede. Afinal o suporte aguenta, o problema é a parede. E aí é o seguinte, olha só aqui ó. Estou usando aqui, deixa eu ver se consigo acender uma luz aqui atrás. Ué. Consegui acender. Eita, nóis, hein? Deixa eu ver se consigo aproximar aqui para mostrar certinho. Não vai ter jeito. Vamos lá aqui assim, pá, beleza? Está aí ó, HDMI 1, 2 e 3, beleza? O 1 está com o cabo preto e o 3 está com o cabo azul. O que acontece? No 1 eu estou com aquela Claro Box TV. Que tem um botão power. Acabou de desligar, ligou novamente. No 3 eu estou com o meu Super Play 3. Que é o que está rodando aí. Pronto, já posso apagar a luz. E é isso aí. Vamos mostrar um pouquinho rodando no Play 3 aí. Deixa eu colocar para passar uma partidinha de futebol. E aí vamos conversando um pouquinho sobre ela. O que que acontece? A primeira TV de 60 polegadas que tivemos aqui, ela deu um problema. Apareceu umas listras na tela, aproximadamente 6 ou 7 meses depois. E aí eu pedi por garantia. Não foi fácil conseguir a troca aí. Ou melhor, a garantia em si. Porém, me mandaram essa nova, tá ok? Quem mandou foi a Belmicro. Que é quem faz a venda dessa TV. Apesar que, quando eu comprei, foi via Magazine Luiza, tá? Mais uma loja terceira. Vou pegar um time qualquer aqui só para rodar. E vocês verem rodando na TV aí. O Play 3. Depois vou mostrar TV, TV, o que mais? O Claro Box e assim por diante. Pá, 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 ok. Eu gostei bastante. Falar a verdade, eu nem vi muita diferença, tá? Eu tinha uma LG anteriormente. Apesar que o certo era colocar uma do lado da outra aí. Para estar comparando. Mas, meu, funciona muito bem, tá? Então, assim, uma TV barata. Eu paguei, se eu não me engano, quando comprou em R$ 1.900. Parcelei em 10 vezes ainda. Subir de vista. Olha só a qualidade da imagem. Talvez uma LG, uma Samsung, seja um pouco melhor. Mas é uma melhora que não faz tanta diferença. Depende muito do seu bolso. Se você tem condições de comprar uma LG ou uma Samsung, compre uma dessas. Mas, se você não tem condições e quer uma TV grande, essa vale a pena sim. Tá aí, ó. Já tá rodando. Deixa eu colocar o jogo aqui. Vamos ver. Falar a verdade para vocês, eu não sei qual que é a parte que consome mais gráfico da TV. Se é no jogo em si, ou nesses vídeos que passa ante o jogo aí, né? E em replays, por exemplo. Vamos lá. Vamos lá. E eu sou ruim disso aqui, hein? Opa. Bom, eu sou o de vermelho. Nota que... Opa! Já roubei a bola. Eita, nós, hein? Não tô tão ruim assim, não. Vamos lá. Uia, uia, uia. É agora. Cruza na bola. Ih. Hum, rapaz. Hum, que chutinho de nada. Mas, enfim. É isso aí, olha só. Deixa eu voltar aqui na tela inicial do Play 3. Pra eu ver se tem alguma outra função aqui. Eu tenho um jogo de disco que é o Midnight Club. Deixa eu colocar nele. Ele pergunta se eu quero sair. E vamos ver o que vai acontecer no topo da TV lá. Se ele vai reconhecer a qualidade da imagem. Opa, 1080p. Será que ele vai reconhecer o 1080p? No jogo em si? Sem eu mexer em nada. Ó. Reconheceu o 1080p. Cara, isso é alta qualidade aí. Na minha opinião, tá ótimo. Tá lindo. Vamos deixar aqui. E vamos ver como que ela vai se comportar. Até o início do jogo aí. Isso não é uma gameplay. Mesmo porque eu sou muito ruim de videogame, hein? E se você quer ver a HQ sendo testada com PS5 ou PS4. Deixe seu comentário aí. Eu tô na dúvida aí de comprar um e outro. Pra poder estar testando em nossa TV. Mas quem vai dizer isso aí é você. Que acompanha o nosso canal, tá? O meu sonho é ter o PS5, é claro, né? Mas vai depender de você aí que quer saber sobre a qualidade dessa TV. Se vale a pena ou se não vale a pena. Principalmente por conta dela ser uma TV barata, beleza? Uma TV barata aí. Abaixo de dois mil reais. Não sei como que acelera esse trem. Já descobri. Aô, rapaz. Ah, detalhe. Tá sem som porque eu liguei o videogame e esqueci de configurar o som lá. E aí na pressa de estar gravando esse vídeo aqui, decidi deixar assim mesmo, sem som. Sobre o som da TV em si, é muito bom também, tá? Olha, tá vendo a atualização, ó? Opa! Cara, esse delayzinho que dá, até onde eu sei, sempre foi assim no Play 3. Então assim. Mas a TV atualiza, belezinha, ó. Super velocidade é agora. Opa, opa, opa. Vou fazer essa curva aqui. Nossa! Errou! Eita, ou eu jogo muito ou o jogo é muito fácil das duas uma. Nem tenho mais tanta certeza do que que é o certo aqui. Opa, opa. Sai daí, trem. Tem turbo esse negócio aqui? Deixa eu ver. Não, esse botão aqui joga pro lado, joga pro outro. Esse de cima também. Opa, opa. Opa, opa. Ui, rapaz, tô jogando muito. Ixi, uhul! Peraí. Ele não desce do carro, eu acho, né? Só parar aqui pra dar uma analisada no movimento. Cara, esse jogo é muito legal, hein? Muito legal. Se o jogo do Play 3 é assim, imagina Play 4 e Play 5, hein? Bom, mostrado aí o Play 3, vou deixar ligado o videogame. Só vamos mostrar as outras funções aí, ó. No controle, é um controle bem simples e objetivo, sem muito frufru. Eu não gosto muito dele por conta dele ser totalmente reto. Às vezes você pega ele assim, ó. Tá achando que ele tá de... né? Tá na posição certa. Na verdade, ele tá de ponta cabeça. Você fica procurando o botão aqui e não dá muito certo. Então, eu não gosto muito desse controle. Tem outros controles que tem um formato um pouco mais fácil de lidar aí, né? Geralmente eles são mais gordinhos embaixo e mais fininhos em cima ou vice-versa. Nesse caso, ele é totalmente reto, então dá um pouquinho de trabalho. Aí ele tem o Home aqui, ó. Olha só, vou apertar o Home. Vou mostrar o HDMI 1. Já coloquei no HDMI 1. Tá desligado o box. Deixa eu ligar o box aqui. Liguei o box. E aí ele vai me dar o HDMI 1 funcionando ali. Não vou rodar o HDMI 1 por conta de direitos aí, blá, 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 blá. Mas, cara, tá ali. Então, quer dizer, ó. Eu venho aqui, ó. HDMI 1. No 3, eu dou um ok. Ele vai mostrar pra mim o que tá passando no 3. E ali em cima tem o TV. Se no seu não está pegando o TV, pode ser por conta desse aparelhinho que tem aqui embaixo. Deixa eu tentar mostrar ele aqui mais aproximado. Se você não instalou essa peça aqui na sua TV HQ, caso você está assistindo por causa disso. Se você não instalou ela, não vai funcionar a sua TV, beleza? Nem vai aparecer a opção de TV ali. Eu vou colocar rapidinho e já vou ir mudando de canal por conta de direitos autorais aí. Eu nunca vi dar direitos autorais que nem mostrar esses canais de TV digital aí. Olha só. Mas pegou bastante aqui na minha região. Eu estou muito próximo a Campinas. Eu estou na cidade americana. E olha. Vários canais aí. Mas o que interessa mesmo são os canais padrão aí, né? Globo, SPT, Bandeirantes, Record. E ele pega também Record News, que é só 2.1 aqui na minha região. Eu não sei qual que é a sua região, hein? Em qual canal que pega. Mas está aí, ó. 2.1, 4.1 Band, 6.1 Rede Record, 8.1 Não Sei, Cultura no 10.1. Aí tem esse monte de 10 pontos, alguma coisa aí. E se eu não me engano, aqui na minha região, o 30 vai ser o SBT. Está aí, ó. Pulou para o SBT, passando a Super Telecena aí. Muito bom. Vamos que vamos. Vamos, TV Aparecida, Astral TV. Esse eu nem conheci, hein? Ó, 47.1. Vou pulando também, tal, tal, tal. E é isso aí. Vou mostrar outra função também que tem, que eu acho bem legal. Deixa eu colocar aqui no HDMI 3, que é um de nossos videogame, que não dá desligos autorais nenhum. YouTube funciona. Netflix. Cara, eu não rodei Netflix ainda nessa TV aqui. Porém, como eu tenho no box da Clara, então não tem problema. Mas olha só, eu tenho isso aqui também, ó. Isso aqui é aquelas listinhas, né? Basiquinha lá. Cara, vamos ver se vai rodar? Está aí, ó. Rodou. Vamos que vamos. Mas eu vou sair fora disso aqui, que eu acho que não pode estar mostrando. É assim que funciona, beleza? Tem vários aplicativos aí. E aí, se eu quisesse baixar mais algum, eu ia no Google Play. Que, no caso aqui, já tem uma conta. Acredito que eu já coloquei minha conta aqui. Deixa eu ver se está nela. Cara, eu não me lembro se eu fiz o login aí, hein? Enfim. Vai no Google Play, você consegue baixar aí aplicativos, jogos, né? Vou colocar em apps aqui. Vou tentar baixar Netflix, por exemplo. Instalar. Se você está tendo problema para instalar Netflix, ou outros aí, e você está usando no Wi-Fi, aconselho você duas coisas. A primeira de todas, coloque o cabo de internet. A segunda, tira da tomada por um ou dois minutos, e coloca novamente que vai resolver o seu problema, beleza? Está aí uma dica do canal Conectados aí. Vamos que vamos. Baixou aí o Netflix, vou abrir aqui. Porém, não vai rodar nada, porque está sem nenhuma conta, e eu não coloquei nenhuma conta ainda. Pelo menos, não no Netflix direto da TV. Vamos? Será que vai chegar na tela de login? Essa é a dúvida aí, né? Bom, iniciou aí na tela de login. No caso, vou tentar executar aqui, outro dia, hoje não, para não perder muito tempo. Beleza? Fico aqui então na tela home, deixa eu voltar lá no meu Play 3, lá que o restinho de domingo aqui eu vou ficar só no jogo hoje. O pessoal está no rolê lá, e eu estou curtindo o som lá dentro do carro, lá, pá. Moleque! Beleza? E é isso aí, então fica por aqui. TV barata e boa também, não vou dizer que é ruim não, tá bom? Caso você não esteja com a grana, né, está com a grana um pouco curta aí para estar comprando uma TV grande, uma TV boa e barata, TV HQ, cara, Android funciona, beleza. Como eu disse. Apanhei um pouquinho por conta de uma garantia que deu, mas me mandaram uma nova, portanto eu estou com essa aqui faz... não me lembro quanto tempo faz. Na edição vou pedir para o editor colocar aqui embaixo quanto tempo faz que a gente está com essa TV aqui. Beleza? Ou melhor, no primeiro comentário fixado eu vou colocar o vídeo de review dessa TV quando ela chegou. Vai ser melhor do que o editor colocar aqui só a data. Vamos que vamos, se tiver alguma dúvida, é só deixar lá embaixo nos comentários. Tenho o maior prazer em estar respondendo. Quando tem tempo, tá ok? Vamos que vamos, até o próximo vídeo. E valeu! Vamos, até o próximo vídeo. E vamos, até o próximo vídeo.